Olá, Fábio aqui, canal do Lado de Cá, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 5 curiosidades que você precisa saber sobre o sistema de saúde americano antes de viajar para os Estados Unidos. Porque se tem uma coisa que é muito caro, absurdamente caro aqui nos Estados Unidos, é tratamento médico. Então eu separei 5 tópicos para falar aqui nesse vídeo para te deixar um pouquinho mais preparado. Então vamos lá, tópico número 1, medicamento. Muita gente acha que eles conseguirão, quando chegar aqui nos Estados Unidos, eles vão conseguir comprar os medicamentos que eles compram no Brasil com a mesma facilidade que eles compram no Brasil nas farmácias americanas, mas não é bem assim. Muitos medicamentos que você consegue comprar no Brasil sem receita médica, aqui nos Estados Unidos você só consegue comprar com receita médica. Principalmente anticoncepcional. Anticoncepcional eu acho que é um dos maiores problemas aqui quando as mulheres vêm para os Estados Unidos e elas aprendem aqui, na marra, na força, que elas não conseguem chegar numa farmácia e comprar um anticoncepcional igual elas compram no Brasil. Para você comprar um anticoncepcional aqui nos Estados Unidos, você precisa marcar uma consulta médica que custa aí entre 35 e 250 dólares, dependendo aí do seu seguro médico, se você tiver um, e você consegue uma receita para comprar o suficiente para um mês. Então cada vez que você for precisar comprar um anticoncepcional, você precisa de uma receita médica. Isso também serve para outros medicamentos, que no Brasil ele não é regulado e aqui ele é regulado. E você tem que tomar muito cuidado também quando você traz esses medicamentos do Brasil, que não são regulados lá, mas são regulados aqui, e você tenta entrar na fronteira, achando que vai conseguir entrar, e se eles te pararem e eles pedirem a receita médica porque o medicamento é controlado aqui nos Estados Unidos, e você não tiver a receita médica, você provavelmente pode perder esse medicamento também. Então para que isso não aconteça com você, eu aconselho que antes de vir para os Estados Unidos, você pegue uma receita médica, mesmo que seja um medicamento bobo, uma coisa para gripe, um anticoncepcional, isso e aquilo, você pegue uma receita médica para caso, se caso você for parado na fronteira, ou na alfândega, você não perca o medicamento. O item número 2 aqui é pré-natal e gravidez, porque eu sei que o sistema médico aqui não é gratuito, mas existe uma lei americana que nenhum hospital pode negar serviço a uma pessoa em trabalho de parto, a uma mulher em trabalho de parto. porque é só mulher que entra em trabalho de parto, né? Então, nenhum hospital ou clínica, seja particular ou seja, não existe clínica pública aqui, mas hospital, ele não pode negar serviço a uma pessoa que esteja em trabalho de parto. Então se você estiver grávida, ou se você se engravidar aqui, e você precisar ir às pressas para um hospital, você pode ir para qualquer hospital que eles vão te atender. Mas isso não significa que vai ser gratuito, e a gente vai falar sobre isso no item número 5. Porém, existem alguns estados aqui nos Estados Unidos, tá? Porque essas leis são de estado para estado, que oferecem serviço pré-natal, serviço muito bom, diga-se de passagem, pré-natal, com vitamina, acompanhamento e tudo mais, até o trabalho de parto para pessoas, para mulheres grávidas, independente do status imigratório. Então, esteja ela legal ou ilegal, ou fora de status, essas pessoas conseguem usufruir desses serviços de pré-natal e parto. Então vamos lá, item número 3. O item número 3 é um negócio meio controverso, porque muita gente tem várias opiniões diferentes sobre isso, especialmente nas comunidades brasileiras aqui do Facebook, Instagram e tudo mais. Mas, se você se machucar no trabalho, e você é um daqueles, daquelas pessoas que trabalham off the books, que é como se não fosse registrado aqui nos Estados Unidos, o seu patrão não tem a obrigação, não tem a obrigação de pagar suas despesas médicas, tá? A obrigação... Na verdade, o que acontece é o seguinte, se você se machucar no trabalho e você não for registrado, você vai ter que entrar com um processo para receber o Worker's Comp, e nesse processo vai aparecer que você não é registrado. Daí você tem que provar que você estava trabalhando e o seu patrão vai tentar provar que você não estava trabalhando e vai virar uma briga aí de, como fala, fraude de imposto, porque quando você trabalha fora de registro, aqui não é permitido você trabalhar sem registro, quando você trabalha off the books, é como se fosse uma fraude de imposto, o seu patrão vai ter que provar que você não estava trabalhando e você tem que provar que ele estava cometendo fraude de imposto. Então, muitas vezes, os patrões, nesses casos, acabam arcando com a despesa do funcionário porque ele tem medo de ser processado por fraude de imposto, o que é muito pior do que ter que pagar a conta do médico, porque tem gente que vai até preso por fraude de imposto. E, geralmente, vamos supor, se você trabalha numa companhia de construção e você se machuca, você não é o único empregado que está trabalhando fora de status ou sem registro naquela empresa. Então, se você acabar pedindo o Workers' Comp, eles começaram uma investigação por fraude de imposto nessa companhia, a companhia provavelmente vai fechar, esse cara vai ser multado por cada funcionário que não está trabalhando regularizado ali e, provavelmente, ele vai para a cadeia. Então, geralmente, eles pagam, mas não porque ele é obrigado a pagar, mas sim porque ele está cometendo um crime de fraude de imposto por contratar sem registro. Número 4. Esse número 4 eu vou falar por experiência própria porque eu já presenciei isso, que é, se você levar alguém para o hospital, você tem que tomar muito, mas muito cuidado com o que você assina, porque você pode estar sendo colocado na documentação como guarantor, que é a pessoa que garante o pagamento da conta, e depois você, principalmente se for pai e mãe, por exemplo, vamos supor, você está aqui com seu pai ou sua mãe, e seu pai e sua mãe, eles são imigrantes, eles moram no Brasil, mas eles estão aqui passando férias, e um deles fica doente e você leva para o hospital. Você leva para o hospital e eles pedem os seus dados, vamos supor que você seja um cidadão legal, eles pedem os seus dados para colocar na documentação e você passa a ser guarantor daquela pessoa e todas as contas hospitalares, todo o tratamento médico fica sob responsabilidade sua, porque eles não têm documento para ser cobrado aqui. E o problema disso é que o seguro não cobre eles, o seu seguro médico não cobre eles, cobre você e a sua família imediata, filho, esposa. Então você vai acabar tendo que pagar o valor total e vai ficar no seu crédito, se você não pagar, vai ter uma briga aí com o seu crédito, o crédito score. O que aconteceu comigo foi o seguinte, eu trabalhava na TAM, na TAM Linhas Aéreas, aqui, e eu estava dentro da aeronave, a gente já estava para fechar a porta, a gente estava fazendo a contagem final, e uma pessoa, um dos passageiros, sofreu um ataque cardíaco. Essa pessoa sofreu um ataque cardíaco, a gente teve que chamar a ambulância, colocar o cara na ambulância e levar para o hospital. Como não tinha ninguém disponível no momento para poder ir com a pessoa no hospital, que ele estava sozinho, eu fui na ambulância com eles no hospital. Quando chegou no hospital, durante a viagem toda da ambulância, o pessoal da ambulância estava perguntando quanto tempo demorou para a gente chegar, a gente chegou a tempo, fez várias perguntas, porque eles queriam ter certeza que eles não tinham feito nada errado no atendimento, que eles chegaram, parece que eles têm que chegar antes de sete minutos, isso e aquilo, então eles fizeram todas essas perguntas. Mas quando a gente chegou no hospital, a primeira coisa que a enfermeira perguntou para a gente era se eu era parente dele e se ele tinha algum documento, tipo o Social Security, que é como se fosse o CPF aí no Brasil, para poder colocar lá, né? E eu falei que não tinha, que eu não conhecia, e a mala do cara estava na aeronave, e eu só tinha os dados da família, a gente já estava entrando em contato com a família. Beleza, eles foram, começaram a fazer o atendimento, os primeiros socorros, isso e aquilo, e quando o filho do cara chegou, se eu não me engano, ele já estava indo embora, porque ele deixou o pai no aeroporto, ele estava indo embora. Quando o filho do cara chegou no hospital, a primeira coisa que eles pediram era para que ele assinasse a documentação de guarantor, colocasse ali os dados, o Social Security dele e tudo mais, colocava o nome, endereço, e para ele se responsabilizar pela dívida do pai. Então fica aí a dica, toma muito cuidado com o que você assina no hospital, leia, se você não fala inglês, peça para alguém traduzir, mas tome muito cuidado, porque você pode estar assinando o documento, que você acaba virando guarantor, não sei como fala em português, dessa pessoa, e o tratamento geralmente é muito caro aqui, a gente está falando tipo 30 mil, 40 mil, até 100 mil dólares, de uma conta de hospital. E o último item, o item número 5, que todo mundo já sabe, é que não existe serviço público aqui nos Estados Unidos, não existe hospital público aqui nos Estados Unidos, como tem no Brasil. Então eu acho que por isso, nesse item, o Brasil é muito melhor que os Estados Unidos, porque aqui, se você chegar num hospital, nenhum hospital pode te, é por lei também, não pode te negar atendimento, se for uma situação de emergência. porém, porém, eles vão pegar o seu nome, vão pegar o seu endereço, vão pegar isso, vão pegar aquilo, todas as informações, se você tiver o passaporte com você, eles vão pegar os dados do seu passaporte, e vai colocar ali, vai te tratar, e depois vai te mandar a conta. Daí, se você quiser pagar ou não, muito imigrante não paga, tá, muito imigrante não paga, porém, isso tem um porém, eu vou até falar um pouquinho mais tarde sobre esse porém, mas muito imigrante não paga. Aqueles que querem pagar, eles vão no hospital e falam, olha, eu não posso pagar esse tanto, tem como a gente fazer um acordo, isso e aquilo, e o hospital, de repente, dá um 75% de desconto, vamos supor, uma conta de 100 mil, você só paga 25 mil, e eles fazem aí emprestações a perder de vista, 500 anos, e você paga tipo 100 dólares por mês, mas daí você vai estar numa situação legal, vamos colocar assim. Mas, aquelas pessoas que resolvem não pagar, como o hospital tem todos os dados, tem os dados do endereço, tem o nome, tem o número de passaporte, isso e aquilo, então, entra no seu record. Quando você vai fazer seus documentos de imigração, seja para a Green Card, seja para reajuste de status, seja para a cidadania, eles pedem o seu nome completo, todos os nomes que você já utilizou aqui, nomes diferentes, nome de solteiro, nome de casado, isso e aquilo, e os cinco últimos endereços, os endereços nos últimos cinco anos, os cinco últimos endereços que você morou, aqui nos Estados Unidos, e os cinco últimos trabalhos, e eles perguntam também se você já utilizou do sistema de saúde americano e não pagou, se você fez isso, se você fez aquilo, então tudo isso pode prejudicar esse fato que você não pagou essa conta no médico no começo, pode sim prejudicar ou demorar, a delongar mais o processo de imigração quando você for aplicar para o seu Green Card, cidadania e isso e aquilo, porém eu nunca ouvi nenhum caso de uma pessoa que tenha sido negada, se você conhece algum caso, coloca aqui nos comentários e eu vou responder, faço até um vídeo sobre isso, entre em contato com a pessoa, mas eu nunca vi nenhum caso de uma pessoa que foi negada a cidadania ou o Green Card, por não ter pagado uma conta do médico, mas pode sim demorar mais o processo, porque eles vão ter que investigar, vão ter que ver tudo certinho, mas é isso aí galera, espero que você tenha gostado desse vídeo, muito obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda muito, e compartilha esse vídeo, porque quanto mais você compartilha, mais visualizações a gente get, a gente get, mais visualizações a gente consegue, mas o canal cresce, então muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo e tchau!